Olá, pessoal! Tudo bem? Eu espero muito que sim. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu sou a Lucivânia. Na aula de hoje, trago o passo a passo desse lindo tapete mini girassóis. Olha só! Ficou um tapete bem fácil de fazer. Estes squares mini girassol tem aqui no canal. Eu vou deixar o link dessa aula aqui na descrição desse vídeo. Aqui no meu ponto. Ele ficou medindo 74 centímetros de comprimento e 52 centímetros de largura. Na aula, eu vou te ensinar como você fazer com a quantidade de squares, né? Para fazer o tamanho que você desejar. Aqui eu trabalhei ele todo com o fio 6, a agulha 3,5 milímetro. Para fazer este tamanho, eu usei 12 squares. Os squares, eu trabalhei com o mesmo fio, as mesmas cores da videoaula que eu dei dos squares. Aqui trabalhei com o barroco natural. Então, eu usei aqui 280 gramas de barroco natural. Se você quiser decorar mais aí o seu tapete, você pode colocar pérola aqui no centro do girassol. Então, eu optei por não colocar para permanecer assim mais rasteiro. Eu espero muito que vocês gostem dessa aula. Espero que vocês consigam fazer aí o de vocês. Se vocês fizerem este trabalho, ou qualquer um outro, através das minhas videoaulas, quando vocês postarem nas redes sociais, se vocês quiserem me marcar, eu irei compartilhar com o maior prazer. Se você ainda não me segue nas redes sociais, eu vou deixar o meu arroba aqui na descrição desse vídeo. Se você gostar dessa aula, deixe aí o seu joinha. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a essa videoaula. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado a todos os inscritos aqui do canal. E quero convidar você, que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, que ative os sininhos das notificações. Dessa forma, sempre que eu postar vídeo novo aqui no canal, você será avisado. Quero deixar o meu muito obrigado também a todos os membros aqui do canal. E se você deseja se tornar um membro aqui do canal, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Você clica no link e será direcionado a seguir as instruções. Você sendo um membro, você tem acesso a vídeos exclusivos, que são feitos só para membros. Pessoal, eu convido você a assistir essa aula até o final. Se mesmo assim, restar alguma dúvida, você pode deixar na descrição desse vídeo. Então, vamos lá para o nosso passo a passo de hoje. Então, pessoal, para darmos início aqui ao nosso tapete. Se você vai fazer um tapete desse tamanho, precisamos fazer um total de 12 square. Esse aqui é o square mini girassol. A videoaula está aqui no canal, né? É a última aula que eu postei aqui no canal, foi desse square. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, você vai lá, faz a quantidade de square que você vai precisar. Nesse caso aqui, são 12 square. Se você quer fazer um tapete maior, você vai aumentando de dois em dois square. Esse aqui tem 12, para aumentar vai para 14, 16, 18, 20. E assim, o tamanho que você desejar. Conforme quantos square você quer colocar, é o tamanho da base que a gente tem que fazer. Então, a gente vai dar início aqui na base agora. E eu vou ensinar vocês quantas carreiras vocês fazem para cada square que você queira aumentar. Olha, aqui, essa base foi feita para três square. Olha, três square é o tamanho aqui da base. Então, eu vou ensinar, é aqui que vocês têm que aumentar, né? Vocês podem fazer com quatro square, ou com cinco square, aqui, né? Ou com seis, o tamanho que você quiser. Então, vamos dar início aqui à base, e eu vou ensinar vocês quantas carreiras vocês fazem para aumentar. Aqui, eu vou trabalhar aqui com o fio barroco maxicolo, fio seis. Então, aqui, eu já estou com os meus 12 square pronto. Olha só. Se você já fez o seu aí, vamos deixar ele de ladinho. E vamos fazer aqui a base. Para trabalhar com este fio, vou usar aqui agulha para crochê 3,5 mm. Então, vamos pegar aqui o fio e vamos fazer a laçadinha inicial. E aqui, a gente vai subir um cordão com 19 correntes. Procure não fazer essas correntes apertadas, tá? Faça folgadas para o início do teu trabalho não ficar diminuindo, tá? Para ele ficar bem retinho à base. Fiz aqui as 19 correntes. Laça o fio e vamos voltar na quinta corrente e fazer um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, aqui na quinta. Vamos fazer um ponto alto e vamos seguir fazendo um ponto alto em cada corrente. As correntinhas que a gente fez aqui para virar, ela fica como sendo um ponto alto. Então, vamos seguir assim, fazendo um ponto alto para cada corrente. Chegando no final, teremos um total de 16 pontos altos. Então, vamos contar aqui se ficamos com os 16 pontos altos, contando com as correntinhas como um ponto alto. Três, seis, nove, doze, quinze, dezesseis pontos altos. Eu gosto de desmanchar essa laçadinha inicial aqui, para não ficar essa ponta. Eu desmancho aqui, aí o cantinho aqui fica... Menor. Então, essa base, a gente vai trabalhar carreira de ida e volta, fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Para subir para a próxima carreira, a gente sobe aqui três correntes, vira... E volta aqui, fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. As três correntes que a gente sobe aqui, já serve como o primeiro ponto alto. Então, a gente segue aqui, fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Em todas as carreiras, teremos um total de 16 pontos altos. E aí E aí E aí E aí E aí Fiz aqui os 16 pontos altos da segunda carreira. Aqui a gente sobe três correntes, que já é o primeiro ponto alto da carreira seguinte, vira e continua aqui fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Então, pessoal, a gente vai trabalhar dessa forma e fazer uma base com 24 carreiras. Então, pessoal, fiz aqui as 24 carreiras, olha. Então, essa base, a gente vai ter três squares aqui grudadinho nela. Aqui na lateral dela vamos ter três squares. Para cada square, a gente precisa ter um total de oito carreiras. Oito carreiras para você colocar um square aqui. Então, se você quiser diminuir o tamanho desse tapete, você vai diminuir aqui na base oito carreiras. Se você quer aumentar o seu tapete, você vai aumentar aqui essa base de oito em oito carreiras. A cada oito carreiras da base, você vai aumentar a quantidade de dois square. Porque vai um de cada lado aqui. Então, você aumenta oito carreiras, aumenta dois square. Mais oito carreiras, mais dois square. E assim você segue. Olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, essas oito carreiras aqui pertencem a esses dois square. Então, feito aqui a quantidade de carreiras que eu quero para o meu tapete, são vinte e quatro. Agora, a gente vai fazer uma carreira em pontos baixos, uma carreira circular. Então, vamos virar aqui. Para cada carreira, a gente vai fazer dois pontos baixos. Então, pego aqui e vou fazer aqui, ó. Pego aqui o ponto alto. Um. Dois pontos baixos. No próximo ponto, dois pontos baixos. Então, a gente vai seguir dessa forma. Pelas vinte e quatro carreiras. E quando você estiver fazendo aqui, essa volta, procure fazer uns pontos baixos mais folgadinhos, ó. Para a tua base não encolher. Porque se fizer esses pontos baixos muito apertados, a tendência é encolher. Olha aí, pra ficar assim, ó. Faça uns pontos bem soltinhos. Cheguei aqui no final. Então, aqui nessa lateral maior, fiquei com um total de quarenta e oito pontos baixos. Agora, a gente vai fazer aqui duas correntes para virar, para trabalhar essa lateral menor. Aqui nessa lateral menor, vamos fazer dezesseis pontos baixos. Então, vamos fazer um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Inclusive, olha, esse ponto alto que a gente fez aqui, esses dois pontos baixos dessa lateral maior, aqui... Nele, a gente vai ter que fazer um ponto baixo aqui, bem em cima dele. Aqui, ó. Ele está aqui embaixo, então, aqui a gente vai fazer um ponto baixo. Aqui é o primeiro dos dezesseis dessa lateral menor. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco... Ó, fiz aqui os dezesseis pontos baixos aqui dessa lateral menor. Então, para a gente virar aqui, para trabalhar essa outra lateral, a gente faz duas correntinhas para virar. Vira. Aqui, eu já vou conduzir aqui esse fio, fazendo assim o arremate. Então, aqui a gente segue fazendo dois pontos baixos para cada ponto alto. Então, aqui a gente vai repetir o que a gente fez aqui nessa outra lateral. Ó, já vou conduzindo aqui esse fio. E sigo fazendo dois pontos baixos para cada carreira. Vamos ter aqui também um total de quarenta e oito pontos altos. Pontos baixos, perdão. Quarenta e oito pontos baixos. Meu Deus. Um. 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 Unha. Amém. Cheguei aqui na última carreira, faço duas correntes para virar e nesse ponto aqui a gente faz um primeiro ponto baixo aqui dessa lateral menor que terá um total de 16. Nesse ponto aqui, ó, que tá aqui de baixo, a gente faz também aqui um ponto baixo. Que aqui fecha os 16 pontos baixos aqui dessa lateral menor. Então, feito aqui os 16 pontos baixos, vamos fazer duas correntes para virar. Aqui, vamos soltar aqui essa alça. Então, a gente vai aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo que a gente fez, vamos colocar a agulha de trás para frente e vamos levar a alça aqui para trás, aqui, ó. Dessa forma. Ajusta aqui o fio. Então, fiquei assim, ó. Aqui eu fiquei com as duas correntes que eu usei para virar e estou aqui no primeiro ponto baixo aqui atrás. Agora, pessoal, a gente vai começar a união do square aqui na base. Então, para a união dos square, a gente vai trabalhar com o mesmo fio, com a mesma agulha. Então, a gente vai unir aqui todos os square de um lado só. Depois, a gente vai fazendo o restante. Deixa eu colocar aqui os square, assim, ó. Vamos unir este square, ó. Vamos unir essa lateral. Esta lateral. Esta lateral. Essa. Aqui no canto, a gente vai ter um square aqui, ó. Esse square, a gente vai prender só a pontinha dele aqui, ó. Só o cantinho dele aqui. Dessa forma. E vamos seguir. Aqui nesse canto também, a gente prende só o cantinho dele. Seguimos aqui prendendo as laterais. Esse aqui, a gente prende também o cantinho. Então, a gente vai fazer esse contorno aqui, ó. Prendendo todas essas laterais aqui. E vindo aqui, até chegar aqui. Depois, a gente vai... Quando vier aqui, a gente já vai prender essa lateral aqui. Até aqui. Aí, a gente vai cortar o fio aqui. E depois, a gente vai emendando o fio aqui, fazendo essa emenda. Emendo o fio aqui, faz essa emenda, tá? Em todos eles, a gente vai trabalhar aqui. Porque, de começo, a gente vai prender só a lateral que prende na base. Sem cortar o fio, tá? Então, vamos começar aqui, fazer a união dos squares. Olha só. Se você contar aqui, em cada lateral do square, temos 14 pontos. Entre pontos altos e meio ponto. 14 pontos. Uma correntinha, porque aqui a gente tem três correntinhas. A primeira é pra essa lateral, a do meio é do canto, e a terceira é dessa lateral. Então, se você contar uma correntinha aqui, uma correntinha aqui, mais 14 pontos, dá 16. Então, a cada 16 pontos baixos, aqui, você vai unir um square. Começando aqui da primeira corrente. Tá? Olha. Temos uma, duas, três correntes. Aqui, contando daqui pra cá, na terceira. Que é a primeira aqui dessa lateral. Então, vamos dar início aqui às emendas. Não é difícil, tá? É só você prestar bem atenção que você vai pegar a prática rapidinho. Então, veja que aqui eu estou em cima do primeiro ponto baixo dos 48 aqui, dessa lateral. Ó, estou com a alça aqui. Nós vamos trabalhar aqui nas emendas. Olha, todos os pontos aqui, temos duas alcinhas do ponto. Ó, a gente vai trabalhar pegando só essa alcinha de baixo. Mesma coisa, a gente vai fazer aqui. Ó, temos duas alcinhas. A gente vai trabalhar só essa de baixo, essa de cima, a gente deixa livre. Vou segurar o fio aqui embaixo, ó. Então, eu vou colocar a agulha aqui, olha, na primeira correntinha. Aqui, ó, aqui tem o primeiro meio ponto. Então, aqui na correntinha, vou colocar a agulha aqui e vou colocar a agulha aqui, ó. No mesmo ponto que eu estou, pegando só a alcinha de trás. Olha. Aqui, laço o fio, puxo, passo por dentro delas. Ó, já uni aqui a correntinha no primeiro ponto baixo. Veja que o fio continua aqui embaixo. Agora, a gente vai assim, ó. No próximo ponto, olha, pega a alcinha do ponto, volta pra base, pega a alcinha da base e puxa. No próximo ponto, aqui. Vamos para o próximo ponto. E aqui também no próximo, puxa. Olha. Temos sempre que cuidar para não pular ponto, olha. No ponto seguinte, no ponto seguinte. Puxa todas as alças de uma vez só. No ponto seguinte. Então, aqui, eu prendi na base aqui, ó. Da primeira corrente aqui desse canto até a primeira corrente aqui desse outro canto. Então, temos 16 pontos aqui. Ocupamos 16 pontos baixos aqui da base. Ponto em cima de cada ponto. O que você tem que cuidar quando você estiver fazendo esse tipo de costura é para não fazer apertado, tá? Porque se você fizer apertado, a tendência dele é encolher aqui, tá? Isso não pode. Se você tem o ponto muito apertado, até eu te aconselho a pegar uma agulha até mais grossa, né? Do que o que você está trabalhando. Eu consigo trabalhar aqui com a mesma agulha, com a 3,5. Eu consigo fazer aqui com que fique retinho, ó. E sempre depois, terminou de prender aqui um square, você pega e ajusta aqui, ó. Para não ficar repuxado. Porque se ficar repuxado, vai ficar encolhendo, daí não vai ficar legal. Então, veja aqui que a gente ocupou. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Então, olha, oito carreiras está aqui. A gente ocupou oito carreiras para cada square. Então, agora, a gente vai emendar aqui o outro square, né? Aqui essa lateral também. Então, onde a gente começa aqui, na primeira correntinha aqui dessa lateral. Ó, temos essa correntinha aqui, que é a do canto, que aqui temos três. A primeira dessa lateral, a do meio que é do canto, e a primeira aqui das três, que é dessa lateral aqui. Então, a gente sempre inicia pegando aqui essa primeira corrente, tá? E segue por todos os pontos até a primeira corrente aqui. Então, aqui, olha, a gente segue. Vamos para o próximo ponto. Aqui a gente coloca a agulha aqui na correntinha. Aqui no próximo ponto. E traz. Na próxima corrente, no próximo ponto. Aqui no próximo ponto. aqui no próximo ponto. No próximo ponto. Aqui no próximo ponto. Aqui no próximo ponto. Unir aqui mais um square, olha só que perfeição que fica, ó. O meu não precisa aqui puxar, mas se o teu fica encolhidinho, dá uma puxadinha assim, não deixe ele encolhido. Olha aqui, ó, ponto em cima de ponto. Agora, a gente vai para o próximo square. O meu não precisa aqui puxar. O meu não precisa aqui puxar. O próximo ponto baixo aqui da base, olha, fecha perfeitamente. Depois, essas laterais aqui, a gente vai emendar depois. Agora, como eu tinha falado, a gente vai prender aqui o desse canto aqui, só aqui no canto. Então, como a gente faz aqui. Vamos virar aqui, pegar aqui a corrente do canto. Lembra que eu falei que a gente tem três aqui? A primeira dessa lateral, a do meio e a do canto. Então, a gente pega aqui a alcinha da corrente do canto, coloca a agulha aqui, ó, dentro do espaço de duas correntes, ó. E puxa, prendendo ele aqui, dessa forma. Prendi ele bem no canto, onde tenho as duas correntinhas da base e a correntinha do canto do square. Agora, a gente vai prender esse aqui, olha, da mesma forma que prendemos esses demais. Aqui, a gente vai para o primeiro ponto da lateral e aqui a primeira correntinha dessa lateral. O primeiro ponto da lateral, a gente vai partir lá, da mesma forma que a gente vai partir do trabalho. Agora, a gente vai prender um aqui no canto, igual esse aqui, ó. Só o cantinho. Então, vamos colocar aqui. Coloco a agulha aqui na correntinha do meio e dentro do espaço de duas correntinhas aqui no canto da base. Puxo a laçada e prendo ele aqui, ó. Depois de prender ele, a gente vai prender o outro aqui. Aqui na primeira correntinha. E aqui no primeiro ponto baixo, laça, traz e aqui a gente continua trabalhando da mesma forma. Sempre tendo cuidado de não pular nenhum ponto, nem da base e nem do square. Não pular nenhum sem fazer o ponto. Tendo esses cuidados, a pontuação bate exata. Prendi mais esse square. Olha só. Fica perfeita a costura. Então, assim, a gente vai seguir prendendo todos aqui. Chegar aqui no canto, vamos prender um no canto, um nessa lateral e outro aqui no canto. Quando você prender aqui, o último do canto, não corte o fio, que a gente vai continuar fazendo aqui essa costura até chegar aqui. Ó, pessoal, então, fiz aqui toda a volta. Olha, prendi aqui todos os square. Agora, eu vou prender esse aqui do canto, ó. Colocar a agulha aqui na correntinha, pegando só uma alcinha aqui da correntinha do canto. E aqui dentro dessas duas correntinhas do canto da base, e vou prender aqui. Dessa forma. Então, aqui estamos com os 12 square já presos na base. Agora, aqui, antes de cortar o fio, vamos fazer aqui, ó. Subir aqui, vamos prender aqui esses dois square. Aqui a gente trabalha da mesma forma. Ó, a gente pega aqui a primeira correntinha aqui. E a primeira correntinha aqui, ó. E puxa. E vamos para o próximo ponto, e assim a gente trabalha. Ó, pessoal, veja que aqui, ó. Se você olhar aqui, a gente trabalhou a primeira correntinha para esse lado, e a primeira correntinha aqui dessa lateral para esse lado. A correntinha do canto, ela fica solta, ela está aqui, ó. Ó, eu não trabalhei nela, ela é do canto. Temos três, uma para esse lado, outra para esse, e a do canto ficou livre. Olha, ela fica aqui, ó. Aqui do canto, só prendi a do square do canto. Aqui do canto. Aqui do canto. Aqui do canto. Aqui do canto. eu aprendi até chegar aqui ó na primeira correntinha desse canto na primeira correntinha deste canto olha só E aí e agora que a gente pode cortar esse fio e aqui eu vou fazer aqui ó uma correntinha para travar travo aqui vou virar pelo lado avesso para fazer o arremate E aí e sempre lembrando o pessoal olha que antes de fazer o arremate olha dá uma ajustada para não ficar repuxando tem que ficar retinho assim ó e aqui com a ajuda de uma agulha de tapeceira eu vou esconder esse fio aqui ó volto se esconde ali por a quantidade de pontos que você quiser ajusta para não ficar repuxando olha sempre ajustando da essa leve puxadinha aqui para não ficar encolhido aqui pode tirar da agulha aqui ó vamos colocar aqui ó um pinguinho de cola só puxa um pouquinho o fio coloca um pinguinho de cola solta e ajusta e aqui pode cortar o fio e dessa forma a gente vai fazer aqui os arremate e aqui esses dois square e ficaram unidos então a gente vai fazer isso aqui só vamos fazer essa união aqui em todos eles aqui ó e trabalhando da mesma forma aprendendo da mesma forma bom então para iniciar aqui o fechamento dessas laterais menor vou mostrar aqui para você como eu inicio aqui ó então aqui eu vou iniciar aqui na primeira correntinha e aqui também na primeira correntinha tá então eu vou colocar aqui ó agulha na primeira na alcinha de baixo da primeira correntinha e vou puxar aqui o fio para cima eu vou amarrar esse fio aqui para baixo agora eu viro aqui atrás e vou amarrar aqui esse fio e vou botar dois nozinho e não precisa apertar muito não e aí aqui os dois nós e aqui conforme eu vou prendendo aqui eu já vou conduzindo aqui essa pontinha de fio para ir já fazendo o arremate e agora eu volto para o direito junto e aqui ó eu coloco a agulha na mesma correntinha onde eu amarrei o fio ó em um lado e no outro puxo aqui e aí eu vou para o próximo e pega aqui olha veja que eu tô conduzindo aqui esse fio junto já para ir fazendo o arremate E aí e da mesma forma e que a gente vinha aprendendo e sempre lembrando que temos que fazer folgadinho esse essa costura e aí Costuro aqui até chegar na primeira correntinha aqui, na primeira desse lado. Olha, a correntinha do canto, as outras duas correntinhas ficam aqui, ó. Então, aqui podemos fazer uma corrente para travar o ponto, cortar o fio para fazer o arremate. Mas, ajusta, sempre lembrando de ajustar para ficar retinho, assim, olha, não ficar repuxado. E aqui vamos fazer o arremate desse fio. Para fazer o arremate desse fio aqui, eu sempre pego aqui a ajuda da agulha de tapeceiro. Aqui eu viro para o lado avesso. E aqui vamos esconder aqui esse fio. Aqui a gente coloca um pinguinho de cola. Vou colocar um pinguinho de cola aqui. E também aqui, ó, nessa pontinha do fio que a gente arrematou aqui, ó. Coloca um pinguinho de cola aqui e já podemos cortar as pontas desse fio. Sempre lembrando de ajustar, tanto de um lado como de outro, que podemos cortar. E assim fica feito o arremate. Então, aqui temos duas laterais menores já presas. Vamos fazer isso em todas essas laterais aqui, ó, que estão abertas. Aqui. Ó, pessoal, então, fiz todas as emendas. Aqui a última eu não cortei o fio, tá? Olha só como que fica. Eu vou medir aqui pra falar pra vocês quanto ficou medindo aqui a base. A base com os square. De comprimento 57 e de largura 34. Então, ficamos assim. Agora, aqui aonde eu não cortei o fio, a gente vai dar início às voltas do bico. A primeira volta, a gente vai fazer uma volta toda em pontos baixos. Aqui, aonde temos esses dois espaços, ó, esse aqui e esse aqui, a gente vai fazer meio ponto alto dentro de cada um deles. No restante dos pontos, a gente vai fazer pontos baixos. Então, vamos lá. Eu vou aqui para dentro desse espaço aqui, vou aqui na correntinha fazer um ponto baixíssimo. Agora, assim, laço o fio e aqui dentro eu faço um meio ponto alto. Aqui eu sigo fazendo em cada ponto um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze e quatorze. Então, aqui temos, em todos os square, a gente vai ter aqui esses quatorze pontos baixos. Aqui dentro desse espaço, eu fiz um meio ponto alto. Aqui no canto, eu vou fazer um ponto baixo, só duas correntes. Vou virar. E aqui dentro do mesmo espaço, um ponto baixo. Fiquei aqui com uma alcinha, aqui, olha, de duas correntes. E aqui, eu sigo fazendo ponto baixo em cima dos quatorze pontos aqui desse square. São quatorze pontos baixos. Feito aqui os quatorze pontos baixos no square. Cheguei aqui nesse espaço. Então, aqui eu vou fazer meio ponto alto. Laço, vou para esse outro lado aqui, nesse espaço, mais meio ponto alto. Segue aqui fazendo um ponto baixo nos quatorze pontos aqui desse square. Laço, vou fazer meio ponto alto no outro aqui, meio ponto alto também. Então, a gente vai seguir assim a volta toda. Agora, aqui a gente faz os quatorze pontos baixos desse square. Meio ponto alto e meio ponto alto. Meio ponto alto, meio ponto alto. E aí, eu vou fazer meio ponto alto. Cheguei aqui no canto, um ponto baixo, duas correntes para virar, e um ponto baixo no mesmo espaço. Então, a gente vai seguir assim por toda a volta. Então, a gente vai seguir assim. Fiz aqui toda a volta, chegando aqui no final, vou fazer o meio ponto alto aqui deste lado e prender com um ponto baixíssimo aqui no primeiro meio ponto que a gente fez. Finalizando assim essa volta em pontos baixos. Agora, vamos iniciar a próxima volta. Olha, estou aqui entre um meio ponto e o outro. Então, eu vou colocar a agulha aqui nesse espaço, vou puxar aqui uma laçada. Vou subir aqui a altura de um ponto alto. Dentro desse mesmo espaço aqui, vamos trabalhar mais dois pontos altos. Fiquei aqui com três pontos altos. Duas correntes e dentro do mesmo espaço, vou trabalhar mais três pontos altos, fazendo assim um leque. Olha, esse leque com três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Agora, aqui, vamos laçar o fio e vamos contar. A gente conta aqui o meio ponto. Um, dois e três. No quarto, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo ponto. Aqui, então, pulei três pontos aqui. O meio ponto e dois pontos baixos pulando aqui nesse intervalo. Fiz aqui dois pontos altos em cima do mesmo ponto. Laço o fio, vamos contar. Um, dois, três. No próximo, a gente vai fazer a metade de um leque. Que é três pontos altos no mesmo ponto. Duas correntes. No próximo ponto aqui, ó, no ponto seguinte, vamos fazer a outra metade do leque. Três pontos altos. Ó, dessa forma. Laça o fio, conta um, dois, três. No de número quatro, vamos fazer dois pontos altos em cima do mesmo ponto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, também um ponto alto. Então, aqui, ficamos com quatro pontos altos. Olha, aqui é onde, antes do canto. A gente trabalha esses quatro pontos altos antes de chegar aqui no canto. Laça o fio, vamos aqui para dentro dessas duas correntinhas e vamos trabalhar um leque. De três pontos altos. Uma, duas correntes, vamos virar. Dentro do mesmo espaço, vamos fazer a outra metade do leque. Três pontos altos. Dessa forma. Laça o fio, pula um ponto de base. No próximo, um ponto alto. Um ponto alto no próximo. E no próximo, dois pontos altos. Um e dois. Então, aqui, ficamos com o leque no canto. Quatro pontos altos aqui desse lado. E quatro pontos altos aqui desse outro lado. E o leque aqui no meio. Laça o fio, vamos pular um, dois, três. No próximo, vamos fazer a metade do leque. Duas correntes. E no próximo ponto, a outra metade do leque. Três pontos altos no mesmo ponto. Então, aqui, fiz o leque. Ó, a posição desse leque é sempre aqui, ó. Em cima desse ponto alto e em cima desse ponto alto, ó. É o leque. Sempre vai ser assim. Em cima de todos os squares, vamos ter esse leque aqui nessa posição. Laça o fio, pula um, dois, três. No próximo, dois pontos altos no mesmo ponto. Laça, pula um, dois, três. Aqui nesse espaço, vamos fazer um leque. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Na volta toda, sempre aqui nessa emenda, aqui, ó, reto com a emenda, nesse espaço, sempre vai ter um leque. Ó. Então, veja que o que foi feito aqui desse lado, mesma coisa que foi feito aqui desse lado. Ó. Lembrando que esses quatro pontos aqui é só antes e depois do bico. No restante, são só dois pontos altos. Laça o fio, pula um, dois e três. No ponto de número quatro, dois pontos altos. Laça, pula um, dois, três. No de número quatro, meio leque. Duas correntes. E no ponto seguinte, mais meio leque, que é três pontos altos. Laça, um, dois, três. No quarto, dois pontos altos no mesmo ponto. Laça, pula um, dois, três. Aqui nesse intervalo, a gente faz o leque. Leque, três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. Olha. Então, a gente vai trabalhar assim a volta toda. Independente de quantos squares você trabalhou, o bico sempre vai bater certinho. Então, a gente vai trabalhar assim, 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 a gente vai Então, eu segui assim, trabalhando, olha, toda a lateral, estou me aproximando aqui do canto. Então, aqui a gente conta um, dois, três, no quarto a gente faz dois pontos altos no mesmo ponto, no próximo um ponto alto, no próximo mais um ponto alto. Então, laço aqui dentro das duas correntinhas, faço três pontos altos. Duas correntes, podemos virar. Mais três pontos altos dentro do mesmo espaço, para completar o leque. Pula um ponto de base, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo dois pontos altos. Fiquei aqui, o leque e mais quatro pontos altos. Um, dois, três, três pontos altos, que é a metade do leque. Duas correntes, no próximo, a outra metade do leque, que é três pontos altos no mesmo ponto. Olha como fica o canto. Um, dois, três, dois pontos altos no próximo. Um, dois, três, aqui nesse espaço trabalha o leque. Três pontos altos. Duas correntes, três pontos altos. Segui fazendo toda a volta, estou chegando aqui no final. Fazer aqui os dois pontos altos no mesmo ponto. Prender com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto que fizemos. Dessa forma, finalizo aqui essa volta. Vamos iniciar aqui a próxima volta. Eu vou subir com um ponto baixíssimo até chegar aqui dentro desse espaço de duas correntes. Aí, aqui dentro desse espaço, eu vou repetir o leque. Três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos dentro do mesmo espaço. Então, aqui a gente vai, a volta toda, repetir leque em cima de leque. Ó, onde temos leque, a gente vai repetir um leque em cima. Laça o fio. Agora, esses dois pontos altos aqui, a gente vai fazer dois pontos altos em relevo. Um. Um. Dois. Leque em cima de leque. Leque em cima de cada ponta. Então, ficamos aqui, antes do canto, quatro pontos altos em relevo. Laça, vamos aqui dentro do espaço do leque, aqui no canto, fazer três pontos altos. Duas correntes. Dentro do mesmo espaço, mais três pontos altos. Duas correntes. E mais três pontos altos dentro do mesmo espaço. Então, aqui no canto, ficamos assim, ó. Três pontos altos, duas correntes. Três pontos altos, duas correntes. E mais três pontos altos. Agora, a gente vai aqui em cima dos pontos altos, olha. Pula aqui os três pontos altos do leque, aqui pertence ao leque. Então, nesses quatro pontos aqui, a gente faz pontos em relevo. Não faça esses pontos altos apertados. Sempre dê essa alongada pra depois fazer o ponto, ó. Puxa, alonga, aí agora faz o ponto. Olha, o canto fica assim. Laça o fio, vamos fazer aqui leque em cima de leque. Os dois pontos altos, faz os dois pontos altos em relevo. Um. E dois. Leque em cima de leque. Leque. A gente vai seguir dessa forma a volta toda. Onde temos leque, a gente faz leque em cima de leque. Onde tem dois pontos altos, a gente faz dois pontos altos em relevo. Leque em cima de leque. E aqui, leque em cima de leque. Só que esse leque aqui tem três pontos altos a mais. Que é o do canto. Onde tem dois pontos altos a mais. Onde tem dois pontos altos a mais. Fiz aqui toda a volta. Prendi aqui com um ponto baixíssimo. Agora, novamente, eu vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo até chegar dentro desse espaço. Chegando aqui, eu vou subir um ponto alto. Vou fazer aqui o leque. Três pontos altos. Duas correntes. E três pontos altos dentro do mesmo espaço. Essa volta, a gente vai trabalhar nas laterais. Vamos trabalhar igual a volta anterior. Não muda em nada. O que muda nessa volta é aqui no bico. Perdão. Aqui no canto. Aqui, a gente segue fazendo leque dentro de leque. Ponto relevo em cima de ponto relevo. Temos aqui os quatro relevo. A gente repete os quatro relevo. Temos aqui no canto dois espaços de duas correntes. Então, a gente vai fazer um leque dentro de cada espaço. Três pontos altos. Duas correntes. E três pontos altos dentro do mesmo espaço. Então, aqui eu fiz um leque dentro desse espaço. Para ir aqui para esse outro espaço e repetir o leque, eu vou fazer duas correntes de separação. Então, aqui a gente vai fazer um leque aqui dentro. Ó, como ficou. Aqui a gente faz relevo em cima de relevo. E leque dentro de leque. Então, a gente vai trabalhar dessa forma a volta toda. E a gente vai repetir nos cantos, nos quatro cantos, o que a gente fez aqui nesse canto. Tchau. 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 Amém. 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 Cheguei aqui no final da volta, prendi aqui com um ponto baixíssimo. Agora, vamos dar início, então, aqui a próxima volta. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui no espaço e vamos fazer leque em cima de leque. Nas laterais, a gente vai trabalhar igual as voltas anteriores, só o que muda é no canto. Na lateral, a gente vai trabalhar leque dentro de leque, ponto relevo em cima de ponto relevo. Temos aqui os quatro relevo, a gente repete relevo em cima de relevo. Agora, aqui no canto, a gente vai fazer em cima desse leque, a gente vai fazer um leque. Nesse espaço aqui de duas correntes, a gente vai fazer um leque e em cima desse leque aqui também repetir um leque. Então, aqui no canto, nessa volta, vamos ficar com três leques... De três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Ó, repetir leque em cima de leque. Nesse espaço de duas correntes aqui, vou fazer mais um leque, três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. E aqui nesse leque, a gente vai repetir também o leque em cima dele. Então, ficamos aqui com três leques aqui no canto. E nas laterais, a gente vai só fazer repetições. Relevo em cima de relevo. E leque em cima de leque. Relevo em cima de relevo. Relevo em cima de relevo. A gente vai seca em cima de relevo. Relevo em cima de relevo. Relevo em cima de relevo. Cheguei aqui no final da volta, prendi aqui com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai dar início à última volta. Então, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui no espaço de duas correntes. E aqui, vou subir um ponto alto e três correntes para fechar um picô. Levo a agulha aqui na corrente e fecho com um ponto baixo. Um ponto alto, sobe três correntes, abraça aqui o ponto alto com um ponto baixo. Assim, fechando o segundo picô. Mais um ponto alto, três correntes. O terceiro picô. Mais um ponto alto, três correntes. Fecha aqui o quarto picô. E faz mais um ponto alto. Então, aqui a gente fica. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos e quatro picô. Aqui onde temos os pontos relevo, a gente repete relevo em cima de relevo. Aqui em cima dos leques, a gente vai repetir isso aqui. E aí E aí E aí E aí Aqui, a gente faz relevo em cima de relevo. Então, nas laterais, a gente vai trabalhar dessa forma, em cima dos leques e em cima do ponto relevo, trabalhar ponto relevo a lateral toda. Aqui no canto, a gente vai fazer um lequezinho assim, de cinco pontos altos e quatro picô em cima de cada leque. Laça o fio e vamos aqui para o próximo. Então, vamos lá. Laça o fio e vamos aqui para o próximo leque. Vamos lá. 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 Amém. 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 Então, fiz aqui toda a volta, cheguei aqui no final, prendi com um ponto baixíssimo e fiz o arremate dessa forma. Aqui o meu tapete ficou pronto, olha só. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês consigam fazer. Quando fizerem e postarem nas redes sociais, se você quiser me marcar, eu irei compartilhar com o maior prazer. Muito obrigada por ter assistido essa aula até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.